926970138 drpladur.pt Tá vendo aí, né, Silêncio? Já tem duas, esse aqui ainda falta uma, menos brilho E aqui ainda não Aqui também vai ser tratadinho A cor só pra ficar mais próxima Aí, já mudou imenso, né? Muito bacana Como teve as alterações, tá tudo aqui na cozinha ainda Mas pra semana já vamos Alterar isso aqui e ajeitar tudo Vai pintar essa castilharia aqui também E é isso, gente Espero que vocês tenham acompanhado, né, os vídeos aí, já viram A transformação, né? Dessa... Dessa maquiagem, vamos colocar dessa forma, né? Que é uma remodelação mais... Mais simples, não tá sendo trocado portas E algumas coisas estão sendo efetuadas ao longo do processo, né? Mas o resultado é incrível O que tábua com o que tábua com o que tábua, não tem comparação nenhuma E... Espetacular Espetacular 926-970-138-DR-PLADU-PT Um abraço Tchau 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 Amém.